E o Neto resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa lá na televisão. O Neto falou tudo e não foi de futebol. Sim, pede pano. Não foi assuntos futebolísticos. Vamos ver o que ele falou aí. Tenta preocupação em relação a isso, essa homofobia idiota por parte de uma parte da torcida, que diga assim de passagem, quem falou que você que é hétero, você é melhor que o homossexual? Quem falou que você que é hétero, você é melhor que o bissexual? Quem falou que você que é hétero, você é melhor que o travesti? Quem falou que se você é homem, é melhor que mulher? Quem disse isso pra você? Quem falou pra você que Jesus é hétero? Alguém pode me explicar isso? Quem falou pra você que Jesus é hétero? E muita gente comentou. Sim, pede pano. Novamente você acertou em sua análise. Muita gente comentou, né? O Douglas Dias Rocha disse, como sempre, cagando pela boca. Disse aqui o Douglas Dias Rocha. Aí o Javan, esse amorinho, falou, ainda bem que não veio esse cara. E aí comentário aqui embaixo, o Fufi nos estela. Jesus é santo, santo, santo. E aí a GC Nete Ferreira falou, a resposta virá, ele aguarde. Então é isso, pessoal. As pessoas estão se manifestando aí sobre a declaração do Neto. E você que assistiu esse vídeo, qual a sua opinião sobre o que disse o Neto? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faz com o pé de pano disse. Muito obrigado. Capão.